Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio nós acabamos de sair do navio que nós não viajamos no SSN E nesse episódio nós vamos falar com aquela garota ali Que tá olhando pro oceano de uma maneira super esquisita Ah, mas que droga Ah, e aí? Ah, eu estava fazendo um esboço do oceano E quando eu percebi eu perdi meu navio Ah, pfff Ah, cara, que droga, isso é terrível Ah, eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo Se for o caso Ah, eu gosto muito da cor do oceano de canto Tá legal Se eu não me engano, essa garota é do Pokémon Sun and Moon Ela perdeu o navio dela pra Lola Eu posso estar falando besteira, eu espero que não Mas é o que eu acho Quê? Ele, cara, acabou de levantar a mão pra mim e... Isso foi muito, muito esquisito Mas eu acho que ele quer que a gente vá pro ginásio, não é? Agora que nós temos o Cuts Ele só deve estar querendo sinalizar que nós podemos ir pra lá Mas eu tenho mais coisas pra fazer nesse episódio Eu não me sinto preparado pra ir nesse ginásio, então... Eu vou deixar para o próximo se vocês não se importarem Tá legal? Eu espero que vocês não se importem Agora, o que que tem aqui nessa casa? Acho que eu não entrei... Ah, tá Não, ok Eu acho que eu entrei sim Mas... É só o clube Pokémon Não tem nada demais Aquele velho só te dá uma roupa Se você falar com ele É esse boné de Pikachu e tudo mais Ah... Através... Atrás... Aqui... Aqui atrás tem... Ah... O ginásio de Vermilha Mas você precisa cortar essa árvore primeiro Mas... Acho que o seu Pikachu consegue fazer isso sem nenhum problema Vá... Tente Eu nem pensei em fazer uma voz pra você, cara Eu caguei pra sua dublagem, mas... Eu posso usar agora finalmente minha técnica de cut E é o que nós vamos fazer Mas, gente, de novo, eu não vou... Eu não vou entrar nesse ginásio ainda nesse episódio É tentador, mas... Mal trabalho Você conseguiu cortar a árvore E agora abrir o caminho para o ginásio Significa... Que o seu desafio no ginásio começa agora Estarei esperando você lá Não, não começa agora Quer dizer, eu posso desafiar ele Enfim... Não é o que eu quero fazer agora Porque eu não me sinto preparado Mas aqui é o ginásio do Tenente Lord Surge Sargento? Surge? Eu não sei Ah... Ele é alguma coisa do exército Tá... Tenente, sargento, eu não sei Tanto faz Bom... Como eu, de novo, não me sinto preparado Eu acho que eu tenho que upar alguns pokémons antes E conseguir outros pra isso E é isso que nós vamos fazer agora Eu consegui um Mime! Eu achei um Mr. Mime! Eu não acredito Eu preciso dele agora Vamos lá, por favor Ele é vermelho É super difícil de pegar esse cara Eu vou usar... Não Nanaberry Isso daqui não deixa ele mais calmo Mas... Quer dizer, não aumenta a minha chance de pegar ele Mas deixa ele mais calmo Porque ele tava super chato Ah... Se eu der uma raspberry pra ele Vai mudar? Ah, droga Muda Ai, que saco Tudo bem Ah... Vamos usar a raspberry Então, dane-se aquela banana E uma grace ball Isso tem que ser o suficiente Ah... Se eu não errar, talvez Vamos lá, Mr. Mime Nossa, cara Ele é muito raro Ele apareceu Depois de muito tempo que eu tava procurando Eu não tava procurando por ele Mas, de novo Igual Charmander Eu tava mó tempão ali e... Yes! Nossa! Ele apareceu, tipo, depois de muito tempo Enquanto eu tava andando no mesmo lugar Cara, que felicidade Ok, agora que eu consegui Muitos pokémons Para mim Eu consegui exatamente 60 pokémons Porque tem uma coisa que eu posso fazer aqui nessa cidade Com 60 pokémons capturados Aí, eu tenho Mr. Mime, cara Eu nem acredito que eu tenho Mr. Mime Olha que gracinha, cara Ah... Eu amo tanto ele Bom... Ele é um pouco raro Pelo menos Pra mim Ele foi super raro O tempo que eu fiquei ali Até encontrar ele Demorou bastante Mas, enfim Ele não vai ser usado nesse ginásio O que eu vou usar para esse ginásio É Acredite ou não Me chame de estupro Mas Eu quero esse Squirrel De qualquer jeito E pegar ele aqui É bem melhor do que pegar ele Na natureza Porque ele tem status Especiais Por ter Pego numa quest Pra você pegar ele Você só precisa Capturar 60 pokémons Pode ser 60 iguais Diferentes Tanto faz E falar Com a policial Que ela vai se entregar ele Pra ser treinado No nível 15 Que significa que Ele vai estar a um nível De upar para um War Turtle E é exatamente O que nós queremos Porque eu vou ter um Scout Pra equipar nele E, cara Vocês podem me chamar de Jota Porque Eu sei que Tipo, a água Toma muito dano De tipo elétrico E esse próximo ginásio É tipo elétrico Mas Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou dar um dano Do caramba Com o Scout Do War Turtle Assim que eu upar ele O suficiente Ah, ele tá nível 16? Então tem que upar ele Mais um nível Nossa, erro meu Ok Ele tá nível 16 Pando pro nível 17 Ele vai virar um War Turtle E eu vou fazer agora A minha equipezinha Que eu quero upar Enquanto eu tô upando ele junto Ahn Posso colocar ele? Tanto faz Digo Ahn Eu realmente só quero o Canabra Na minha equipe De importante O resto tanto faz Porque O Canabra e o Squirrel Na verdade Porque Sério O Canabra Quando ele upar pro Abre a Canabra Eu vou ser Tão feliz Eu adoro tanto aquela evolução Que eu não tô nem aí Ah, exatamente Charminian Era ele que tava faltando Perfeito Ok Agora sim Eu quero muito O Paus Com o Charminian E o Canabra Pra ter Uma equipe muito legal Não que eles sejam fortes Eu não sei se eles são fortes Aqui nesse jogo Mas Eles são muito legais Eu gosto muito deles Enfim Vamos upar esse amiguinho aqui E eu já volto com vocês Ok Eu tava upando E eu literalmente Esbarrei com esse cara Da equipe Rockets Com esses caras Da equipe Rockets Que Eu acho que vai ter Alguma coisa importante Na história aqui Eu não quero perder nada Do jogo Então Decidi voltar a gravar E mostrar pra vocês Hum hum É graças a Reputação da equipe Rockets Que estão sendo afetados Nós nunca vamos Enfrentar o chefe Assim dessa maneira O que significa Que nós temos Que nos vingar De você Uou 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 Calma aí galera Espere Oi What Sem chances Cercando uma pobre criança Eu não posso permitir isso Quem é você madame Nós podemos cercar você também Se for preciso Eu cuido desses três aqui Poderia cuidar desse aí Para mim Pode deixar comigo Minha nossa Boa resposta Agora Vamos lá Cara Ela é literalmente A líder De A líder de ginásio Ela é uma das membros Da elite Dos quatro Velho Eu não acredito Que a gente se encontre com ela Assim tão cedo Eu nem sabia que isso acontecia Eu não me lembrava Quer dizer Eu não joguei o Yellow Mas Isso acontecia Cara Que irado Tudo bem Vamos lá Vamos focar Eu não posso decepcionar ela Eu não posso passar vergonha Aqui na frente dela Eu já vou começar Dando um Thunder Se Droga Se eu não tivesse errado Né Tudo bem Não tem problema Eu vou conseguir Eu vou insistir nesse golpe Porque ele é super forte Eu quero mostrar pra ela Que eu sou super forte Também Vai lá Pikachu Mostra pra ela Isso Não passa vergonha Olha só Esse meu novo golpe Que vocês não viram Mas Acabei de mostrar pra vocês É o meu novo golpe Do Pikachu Que deu hit e kill Nesse Hot Kate Cara Bom trabalho Pikachu Mostramos pra ela Do que que a gente é feito E pra você também Cara Da equipe Rocks Mas eu nem tava me importando Mostrar nada pra você Nossa garoto O quão forte você é Ele foi embora Até mesmo Três de nós Não foi o suficiente Esses Pokémons de gelo São super poderosos Quem é você? Eu sou Lorelai Da Elite dos Quatro Caralho Isso é tão irado Eu tô pertinho dela Quer que eu congele Vocês também? Ai Me congela Lorelai Elite dos Quatro Nós nos veríamos Nós nos veríamos Ela botou eles pra correr Só deles saberem Que ela era Você é muito talentoso Treinador Foi um deleite Ver você batalhando Entendo Então você está coletando Insígnios de ginásio Estão ansiosa Para ver você batalhando A Elite dos Quatro Até lá Até mais Até mais Garota Céus Fiquei sem ar aqui Por um segundo Eu acho que Meu Deus do céu Esse foi o momento Mais importante De toda a minha vida Tá legal Sem exagerar aqui Eu sinto que exagera demais Não tem problema Eu posso passar pra lá Mas eu sinto que Essa caverna É super escura Se eu me lembro bem Essa é uma caverna Que eu vou precisar Daquela técnica De licensing E Temos aqui Convenientemente Uma mulher Que nos ensina Técnicas Sempre que nós precisamos Então só para confirmar Se essa é a mesma caverna É Essa é a caverna Que eu vou precisar Acender as luzes Com o Pikachu E Bom Eu não tenho essa técnica ainda Mas não por muito tempo Eu imagino Eu estou chutando Porque Cara é o mais óbvio do mundo Ela está bem do lado da caverna E sempre que a gente derrota Um Um cara desses A gente aprende uma técnica Então Tomara que seja de Lightning Né É o que faz sentido Ela vai usar um Poli Reel Tudo bem Eu estou mais do que seguro Para isso Vamos lá Pikachu mostra para ela Eu acho que eu vou usar Oh pera Não Eu tenho a técnica secreta Do Pikachu Vocês me ensinaram Nos comentários Se eu balançar meu Joy-Con Eu vou conseguir Nossa Mostra para ele Pikachu O Pikachu Do Holy Isso foi Isso foi imoral Eu nem sei Quanto de dano Isso é capaz de dar Porque De novo Isso é um Pokémon Tipo água Então ele vai tomar Muito dano Mas Holy A animação Em si Dos raios caídos Aquilo foi demais Eu preciso muito Usar isso de novo Me deixa usar Jogo Por favor Quando é que eu consigo usar isso É quando o Pikachu Está de bem comigo Sei lá Tem algum momento aleatório É Eu não sei Bom O que eu sei É que eu definitivamente Não deveria ter trocado O Brick Breaker Do Pikachu Então Agora minha habilidade Que eu tenho De dano físico É o Slam Que não é muito boa Quanto o Brick Breaker Porque o Brick Breaker Ele é Tipo lutador E eu posso Ufa O Pikachu Tá vivo Com 1 de HP Eu posso literalmente Dar um jeito Em qualquer Pokémon Tipo normal Com o Brick Breaker Eu não tenho mais ele Porque eu substituí Olha só Que habilidade incrível Oh shit Eu tô vivo Nossa cara Que ótimo O Pikachu Tá se dando muito bem aqui Com 1 de HP Você ainda vai aprender Oh É sério que ele desviou 3 vezes seguindo Eu não vou ter essa sorte Não Eu não tive essa sorte Droga Cara Eu tava com muita sorte Mas eu abusei demais dela Eu poderia ter usado Um ataque que tinha Mais precisão Bom Fazer o que né O Artoro É a sua vez De entrar em ação E mostrar o dano Do seu escaldo Pra ele Se é que eu vou precisar Usar o escaldo Né Eu vou me dar o luxo De usar Só porque É uma habilidade forte E legal Se eu aguentar esse Ok Tô vivo Vamos lá Mostra pra ele O Artoro É não foi super efetivo Mas era sim Foi o bastante Pra derrotar ele Um trabalho amigão E você evoluiu Para o nível 23 24 na real Tô quase lá Cara Quer dizer Eu já me sinto Num nível Aceitável Pra enfrentar o ginásio Mas ainda assim Se eu puder Upar um pouco mais Eu vou tentar Até o próximo episódio O importante é Que nós agora What? Break break? Sério? Oh pera Não Era double hit Que eu tinha no Pikachu Agora eu tenho Um brick breaker Agora eu posso equipar Um brick breaker No Pikachu É claro Nossa isso vai ser demais Ok Eu tenho um STM Não é o que eu queria Na hora que eu esperava De lightning Mas dá pro gasto Ok E agora que eu batalhei Bastante E andei Pra caramba Nesse mapa Eu tô na cidade errada Eu sei Mas É aqui que eu vou Me despedir de vocês Porque Minha nossa O que foi o Artoro? Me parece muito interessado É água né Afinal de contas Eu não deveria Suspeitar dele Ah Ele gosta de ver A água espirrando Tudo bem Amigão Depois eu te levo Pra um oceano Quando eu aprender o surf Tudo bem? Eu ensino o surf Pra você Não se preocupa Eu posso ensinar o surf Pra ele Eu acho que não Acho que eu tenho Que ensinar pro Pikachu Enfim Porque a gente tá feliz Com o espírito Do autor Da animação dele Bom Eu vou terminar Esse episódio por aqui Pessoal Muito obrigado Pra assistirem Como é uma tradição Eu vou Fazer um carinho No Pikachu Acho que eu não expliquei Pra vocês Mas esse topete dele Eu coloquei Eu gostei Eu achei muito bonitinho Não sei se vocês gostaram Eu posso trocar Mas eu não posso mostrar Pra vocês eu trocando Porque isso é uma função Do Nintendo Switch Quando tá fora do dock Eu não sei explicar Isso muito rápido Pra vocês Mas basicamente é isso Não tem como eu gravar Eu trocando o cabelo Pelo menos não que eu saiba Então É Vai ficar esse por enquanto Eu achei ele muito legalzinho Combinou com o Pikachu Tá super fofo E é isso Eu vou me despedir de vocês aqui Muito obrigado Tudo bem Amigão Bom Muito obrigado Por assistirem Mais um episódio De Pokémon Let's go Pikachu E eu vejo vocês No próximo Tchau Pika 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 Obrigado.